E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui fala o Pedro Style do nosso canal, Style Entertainment, tá aqui com mais um vídeo no canal. Bonito, agradável e maravilhoso que todos vocês curtem muito. Tá aqui, tá aqui no meu quarteirão. E aí, epa, eu nunca mais fiz um vlog. E eu sei que gostaram de ser todos os meus vlogs, já. Todo volta, eu tô com mais um vlog. Eu não tenho um paradeiro, eu não sei onde é que foi, mas, epa, vamos ver o que vai acontecer no vlog. Tô agora. Vou fazer uma entrega nos BES, já no Botão. Então, bem, fui fazer uma entrega de máscaras. As máscaras são da empresa Style With Us. E depois de lá, acho que vou... No chá. No chá, vou assistir jogo de basquete, já. Da E-Black contra uma equipa que eu não conheço, já. O meu time com uma equipa que eu não conheço, já. Veste jogo delas. E aí, tá vendo? Poxa. Vai ser um vlog. É um vlog comum. Muitas coisas eu já tenho no canal. Ao sair pra rua, não esqueça sempre de usar a máscara. Tem que estar sempre bem protegido. É que eu tô sempre bem protegido. A beleza também conta. Também conta. A beleza também conta como uma proteção. Como é aqui nos BES. É tudo dentro do quilamba. Tipo, eu prefiro andar a pé pra fazer um vlog. Aqui me mandar, tipo, pelas ruas e tal. Se calhar encontro uma pessoa na rua. E tá vendo? Vai aparecer no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Tá vendo essas dicas? Tá vendo? E olha, não esqueça sempre de se inscrever. Por favor. A tua inscrição é importante. Não esqueça de se inscrever. E partilha os vídeos sempre. Partilhem sempre os vídeos. Com 5, 10 ou mais amigos. Se foi possível, com todos os teus contatos. Quando eu partilhar o vídeo. E aí, porra. Mas, senhora, senhora. Eu, eu tento dar um curso. Tô tentando um curso. Acho que eu só fiz um minuto pra chegar até aqui. Eu não fiz cortes no vídeo. Não é mentira? Fiz sim, né? Já cheguei. Na clique foto, qualquer coisa assim. Isso que tá aí. Não sei se eu, cara. What the fuck, chê? Vaga. Capete, sei agora dela? É tipo, vaga, entra ela. A minha ideia é fazer uma fucking brincadeira. Tô vendo com eles, porra que... Temo, mas ela que eu conheço. Mas, não sei se... Xê, porra. Da maneira que o Wiki tava no balcão me olhou. Xê, porra. Tive que parar o vídeo. Xê, porra. A filmar, entrar na loja com a minha câmera bem bonita. Depois de me meter naquilo... Nem álcool gel, não. Depois de me meter naquela merda. E spray de limpar vidro na mão. Porra, eu tô entrar com a câmera. Porra, tenta fazer uma fucking brincadeira. Mostra, tá com a minha ideia mali. Porra. Tipo, é um boa dele. Que eu tô indo a falar com ela, porra. Pausei embora, mas já tá aqui no ar. Tá aqui no campo. Jogo ainda não começou. Vamos começar o jogo. Eu sou o árbitro. Sou o árbitro, né? Moe, berimbau. Apareceu no meu vídeo. Ciro. X-Men, Moe. Jogo começou. Quando você está alone, Life can be a little rock. It makes you feel like you're three foot tall. Quando é só você, Well, times can be tough. Quando você está no one there to catch a falla. Three foot tall. Like you're three foot tall. Three foot tall. When there's nothing here to do. Stress, I wake up, it's time to get it. Ain't no room for the headaches, Ain't no time for jealousy. I'm too focused on the music, Demonee and where I'm headed. If it rain on my parade, I'ma get an umbrella. Fuck all they damn opinions. Never really been the one to listen. Ain't no one else in the world's not my vision. Still I want the distance and stay driven. Gotta go for it, do or die. Can't slow down, I feel too alive. I'ma chase my dreams, fuck the suicide. If you walked in my shoes, you would lose your mind. Got the blood of a champion in my veins. I ain't following nobody, I'm in my own lane. Live a day in my life, come and feel my pain. I'm balling out like LeBron and Dwayne. In overtime, all my life. Time to turn it up into overdrive. Gotta live your life with an open mind. Blood, sweat, tears, got me so alive. Pull up with a bad one, been a passer. Jerse out with a ass, got a flat one. Used to never get money, a hoes back then. Now I get both, but never get a chance. What the fuck is I know? Manu, I don't want to be a YouTuber favorite. Manu, I don't want to be a YouTuber favorite. Poh, I'm a YouTuber, the band. Ay. When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're three foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch a fall. Yeah, yeah, yeah. Three foot tall. Yeah, yeah, yeah. Like you're three foot tall. Yeah, yeah, yeah. Three foot tall. Yeah, yeah. Waking up with the same routine. Hoping and praying for sunshine. The plan that don't work out is A through Z. Looking at rappers, it's lunchtime. Sick of the drugs and the groupies. Hustling, ho, boy, it's crunch time. Praying to God he don't lose me. Shout to my family one time. Putting my thoughts on the blue sleeve. On the Bruce Lee of this rap shit. Sometimes this life will get lonely and close, so go make sure that you bring a jacket. Putting my heart and my soul in this music. I came way too far to turn back, bitch. People all told me that I wouldn't make it. Now they the ones saying congrats, kid. Used to keep money that I made from hustling. Right there up under my mattress. Now I ain't sipping, I worry about slipping. I got an account for that shit. Stood on my own two feet. Nothing was handed to me. Every day I would practice. Struggling every day. Trying to find myself in this world. That's full of madness. Stressed out. Working hard. Going through some shit. Put my trust in God. Everybody telling me that I should stop. But my middle fingers are screaming, fuck them all. Every single day in my life, I'm putting up a fight. Trying to figure my rights from wrong. Hella shit on my mind. No time for the bullshit, boy. I gotta work hard. When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're three foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're three foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When it's just you, well, times can be tough. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.